Certo, essa aqui. Isso não deve demorar muito. Que tal ensacar esses caras e pegar um rango aí? Ah, o quê? Eu conheço um lugar cubano bacana ali na esquina. Um cubano? Meu Deus, Nick. Você está em narcóticos agora. Você pode pagar mais do que arroz e feijão. Sério? Arroz e feijão. Cara, eu peço pra você. Que tal isso? Eu escolho o lugar. Prometo, você nunca mais vai voltar a comer banana da terra. Já comeu comida cubana? Acho melhor você iria comer. Não sei na frente dessa vez, certo? Vá com a autoridade, olhe ao redor, encontre o cara e vamos derrubá-los antes que alguém pense em sacar um arco. Sim, já fiz isso antes. Não comigo. Certo, vamos nessa. Fale com voz grossa. Polícia! Estamos entrando! Polícia! Coloca a mão pra cima onde eu posso abelar! Mãos ao alto! Mãos ao alto agora! Pra trás! Afaste-se da mesa! Você bateu na porta errada. Que tal darmos um sujeito nisso? Fica frio, policial. Ah, merda, cara! Que isso? Alguém com esses caras. Vamos dar o fora daqui. Ok. Você tá cometendo um grande erro, mano! Que tal tirar essa luz da minha cara, hein? Que foi? Isso, vira. Sem movimentos brutos. Isso é uma puta besteira. É ridículo pra caralho. Eu estarei livre pela manhã, policial. Você sabe disso, porra. Vai se foder! Ah! Ah, merda! Porra, isso saiu do controle rápido. Que porra foi essa? Você não conferiu a porta? Oh, sou eu que estou fazendo as prisões. Você devia estar cuidando da sala. É. Só confere os cortes. Veja se descobre o que estavam fazendo. Bingo. Ah, achou o quê? Carteira. Identificação. Alguém que você conheça? Não. Perco sem saída. Pena que não sobrou ninguém pra interrogar. Aí, eu tava cansado de hambúrguer, então peguei um cubano. Alguém tá com fome? Ei! Para aí mesmo! Merda! Deixe comigo! Fica onde está! Vamos pra cima! Você só tá piorando as coisas! Toda! Ficada abaixo! Agora! Ficada abaixo! Ficada abaixo! Ficada abaixo! Ficada abaixo! Ficada abaixo! Ficada abaixo! 10-4, agente, os discípulos apoiem a Amadeus fronteira. Vou desacredir, patrulha! Ficada abaixo! Vamos, vamos, vamos! O que é esse cara agora? Espera ter chegado mais perto! O que agora? Agora! Vicky, onde está? Pegamos você, seu filho do braço! Você tem o direito de ficar em silêncio? Ah, já ouviu essa! Eu não posso encontrar a luz Veja a luz do céu Ela está está em silêncio Come on! Come on! O que vem de volta, vem de volta Quando eu vejo você novamente Eu vou colocar você em silêncio Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Cinco suspeitos estão mortos e um permanece em custódia após um ataque da polícia ao Hotel Overtown Isso marca o quarto incidente envolvendo violência e drogas dessa semana em Miami E agora, ao vivo, no centro da cidade, uma entrevista exclusiva da Sky Five com o capitão Julian Dawes Essa é uma investigação em andamento Sem comentário, senhor Essa é uma investigação em andamento Esse é meu comentário Sem comentário seria sem comentário Onde diabos está todo mundo? Guerra contra as drogas, senhor Eu vi na TV Tipo anos 80 de novo Eu acho que vou vestir meu terno de ninho branco com as mangas levantadas Espero que com uma camisa rosa E, Stoddard, você está no destacamento especial Detetives Mendoza, dá ao meu escritório agora Vocês dois se conhecem? Mais ou menos Ótimo, vocês serão parceiros Sentem-se Mendoza, você recuperou vários quilos de cocaína hoje Parabéns Então me diga, por que a farinha é carimbada? Marca do criador, para provar que veio sem cortes da fonte Correto E sua coca tem um carimbo que não conhecemos O seu fisgado de hoje diz que pegou de Tyson Lethford Com quem a detetive Dow teve seus encontros Eu quero que vocês dois tragam ele para uma conversa Senhor, o último desempenho de Mendoza em campo, sem ofensa, foi uma merda desastrosa Vocês vão se dar muito bem Dispensados Só para explicar, ele estava seguindo Stoddard naquele quarto de Teópolis Tenho certeza que sim Mas sem desculpas, detetive Sem desculpas É só o contexto Então qual é a história com o Tyson Lethford? A coca dele é para os ricos e ignorantes Aqueles caras que você pegou, o Tyson era muita coisa para eles Mas algumas vezes ele dá umas de graça para os velhos amigos Então vamos encontrar um Tá lendo minha mente, detetive Então, ei, fique esperto essa noite Essa conversa de guerra das drogas é séria Nem me fale Perdi dois amigos nos últimos seis meses Patrulheiros É, fiquei sabendo, sinto muito Eu também Miami tá na merda Bom, isso que a gente faz, certo? Limpar a merda Stoddard disse isso sobre você Disse o quê? Que você amava ser policial Ei, policial, policial Droga esse cara Deixa eu limpar Não, deixa eu limpar Oh, tudo bem, tudo bem Que tal me conseguir tipo cinco dólares? Ok, eu sei, eu sei, eu sei É que... Eu sou o que você chamar de capitalista Desculpa cara, não no meu turno Ok, ok, tudo bem, tudo bem, certo? A gente toma conta da vizinhança Toma cuidado Tá bom, cuzão? Sabe o lugar onde eu cresci? Não fica muito longe daqui Sério? Da pobreza à riqueza então? Deixa eu adivinhar, você é de South Beach? Não, nem pensar De Los Angeles na verdade Orange County Ah, então da riqueza à pobreza? É, tipo isso O que é isso? Provavelmente uma apreensão de drogas Aê, aê, aê! Não dou consentimento para essas buscas, cara Eu tenho causa provável, babaca, não preciso do seu consentimento Ei, Guzman, quem você tem aí? É o nosso velho amigo Huggs Peguei ele com um porta-malas cheio da merda do tiro quente Huggs, onde está seu amigo Tap? Não sei onde o Tap se meteu Vocês estão procurando o Tap? É, você viu ele? Nem, mas eu vi um amigo dele, Bricks, com um grupo de Tap na Rua 12 Obrigada, Guzman, agradeço Achou fácil, detetive Abra! Essa é minha casa Eu não consigo fazer ela parar de me mandar mensagens Então você cresceu aqui, embora não tenha nascido em Miami, certo? Não, nasci em Havana Sério? E como você saiu de lá? Com a minha mãe Ela é uma mulher forte E seu pai? Não sei Não vejo ele já faz, tipo, uns 20 anos Nós estamos tentando ficar o mais longe possível dele Ele ainda está em Cuba? Se eu tivesse que adivinhar, ele está provavelmente morto E não veria mal nenhum nisso Parece realmente um cavaleiro É, ele era realmente algo, dá pra se dizer Negaram minha ordem de restrição Porque eu não tinha a citação de direito Quero dizer, como raio que eu devia ter a citação de direito Eu nem tenho outro otário pra me ver Porra! Vai se foder! Oh, calma Ok Tá tudo bem, dona? A porra da tampa não encaixa Boa sorte pra senhora Vai se foder! Você quer que eu peça reforços, Mendoza? Sim O PC provavelmente mandaria uma equipe da SWAT Se aparecermos de carro, assustamos a vizinhança inteira Aqui é o 13, estamos saindo do veículo O prefeito mandou bloquear o bairro, então só tem uma saída Só serve pra irritar as pessoas O cara que procuramos geralmente passa por aqui Como é, polícia? Eu peço aqui Para mim? Presumo que você conhece a vizinhança. Sim, mas já faz tempo que eu estive aqui. Eu vou seguindo você. Cré, você tem alguma coisa escondida aí, policial? Thomas, não me faça verificar seus bolsos. Eu sei o que eu vou encontrar. Rubem, coloca uma coleira nesse cara. E ponha isso no sábado. É verdade. Eu não tenho saco. Eu não tenho saco. Eu não tenho saco, amor. Cuidado, Mendoza. Esse cara é imprevisível. Você foi o primeiro. Esse cara me conhece. Somos capazes de fazer isso. Sempre soubemos disso. E dane-se isso. Tá sacando? Tá sacando? Parado. Mas que merda você quer? Polícia de Miami. Temos algumas perguntas. E aí, detetive? Quem é esse? Ele é meu novo parceiro, Briggs. Vamos brincar de policial mal, policial pior. Sua amiga, o Tapa. Cadê ele? Vai se fuder. Ok, vamos direto pro policial pior. Nick, prende ele. Espera. Ai, o que é que... Ai, o que é que... Ai, o que é que... Agora me fala onde tá o Tapa e a gente vai embora. Proteger e servir o caralho, cara. Ele tá no sofá hoje, tá? Isso é tudo que eu precisava ouvir. Vamos, Mendoza. Você não pode continuar fazendo merda assim. Eu conheço meus direitos. O quê? Nós vamos simplesmente deixar ele aqui? Tem certeza que é uma boa ideia? Não, mas sei que ele tentou matar um infiltrado ano passado. Que se dane. Vamos. O sofá do Tapa fica no conjunto Arcola. Ele não deve ficar lá por muito tempo. Ai, merda, pessoal do Tapa e a gente. Não queremos que eles saibam que estamos aqui. Me segue. Pra trás. A seguir, em Hardline. Eu tinha tudo de bandeja. E você fodeu tudo. Vamos ter um problema? Vamos. 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 Obrigado.